Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de eliminar a deputada federal que quer garantir amplo acesso público a dados sobre Amazônia. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, entrou com o mandado de segurança no STJ contra um ato do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ela alega que esse ato estaria restringindo o acesso aos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e dos outros órgãos de fiscalização da Amazônia. A deputada quer que o ministro Marcos Pontes seja impedido de assinar qualquer ato que limite o acesso público e irrestrito às informações relacionadas ao monitoramento da Amazônia Legal. Ao analisar o pedido, o relator no STJ, ministro Og Fernandes, entendeu que não há urgência que justifique a concessão da eliminar, porque os argumentos se baseiam principalmente em entrevistas do ministro Marcos Pontes, veiculadas na imprensa. Por isso, a deputada deve aguardar a análise mais aprofundada da matéria, que ocorrerá no julgamento definitivo do mandado de segurança pela segunda turma do STJ. Música